Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo aviso do estrategista, agora para comentar o estado da Vale, um ativo que a gente acompanha há algum tempo, não temos imposto de fóreo. A operação de mineração focada em mineração de ferro, com participação menor em metais básicos, cobre e níquel, muito vinculado ao desenvolvimento de bateria elétrica, a economia de bateria de veículos sustentáveis, por aí vai. É relevante ver a análise do terceiro trimestre de 2022, que está aqui embaixo, a gente já acompanha há algum tempo, como disse, onde a tese colocada, a operação roda muito bem, muito vinculada à mineração de ferro, obviamente, está o arrefecimento global e a boa vontade do mercado com a operação, como questões aqui a serem avaliadas antes de alocação de capital. E o quarto trimestre de 2022, a análise, que também está aqui embaixo na descrição, onde é comentada a trajetória do preço, especialmente em referência a mineração de ferro, que tem uma discrepância desde o período lá atrás. A abertura da estrutura cenária na tela, que mostra o caráter de corporation da operação, sem um acionista controlador específico, certo? O governo tem tentado meter o bedelho aqui, de tempos em tempos, através da Previ, algo que é incômodo. A gente viu alguns comentários do ministro de Minas e Energia, falando de, talvez, atuar aqui contra a operação, o processo todo de acordo com a Mariana, usado como moeda de troca, liberação de licença de operação de algumas minas, incluindo a onça parda, alguma coisa assim, de qualquer forma, algo a se observar. A evolução do preço, desde a última análise, na tela, um pouco acima do preço, na época, nada que chame a atenção, mesmo com a queda do minério de ferro no mesmo período. Então, assim, a evolução do preço, levemente acima da queda da evolução do preço do minério de ferro, reforço a existência de excessiva boa vontade como ativo. Aqui, dado o efeito visível no resultado, vale colocar a evolução do preço do minério de ferro no trimestre, não desde a última análise, mas sim entre o início de julho e o final de setembro, o trimestre especificamente, onde eu tive ali a negociação efetiva dos contratos, o que leva o trimestre a um resultado bem menos positivo, apesar de ainda robusto. Com o segundo trimestre consecutivo de lucro líquido, com forte efeito de não recorrentes, inspirando ali a atenção, uma vez que pode criar a impressão incorreta sobre a lucratividade, descontada no preço do ativo, quando não tivermos mais esse suporte de não recorrentes, auxiliando ali o crescimento da lucratividade pela queda do nível de entrega contratado. Eu tenho agora auxiliado por não recorrentes, esses não recorrentes por definição não recorrentes, não devem continuar recorrendo, de modo que, eventualmente, eu vou ter o lucro líquido sem aquele tipo de suporte. A gente tem mais um trimestre com acompanhamento da descaracterização de barragens, na tela mais detalhes, com redução de risco, planejamento futuro, é algo relevante para acompanhar na operação, especialmente como a gente vê pelo acordo fechado. Nos últimos dias a gente teve o fechamento do acordo de Mariana, na tela os dados, o valor aí em 170 bilhões de reais, e o mercado comemorando, mesmo tendo 50 dias atrás, fontes falando ali em 100 bi. Então, assim, o acordo fechado em 170 bi, e o mercado vendo como positivo, mesmo tendo a previsão anterior de 100 bilhões. 50 dias antes eles achavam que era 100 bilhões, agora é 170 e o mercado vê como positivo. Reforço, alerta de dissonância cognitiva. A discrepância entre o que eles estão justificando na cabeça e o que está acontecendo efetivamente. A dinâmica de fluxo de caixa na sequência, com relação ao acordo, apenas para a informação, para o pause na tela. A gente passa a volumes para dar um pouco mais de cor na operação. Na tela, a produção da operação nunca foi um problema, na tela também para o pause, a gente começa pelo render de ferro. Na sequência nós temos metais básicos, em seguida, também para o pause. Definitivamente, a produção não é e nunca foi um ponto aqui. A operação roda super bem, o que eles fazem, e tecnicamente eles são bem positivos, a questão não é essa, a questão é o preço versus a dinâmica, que eu não vejo como positivo. O do The Gents mostra a deterioração na entrega, especialmente pela queda no preço do milhão de ferro, algo que eu comentei consistentemente nas análises, com o adicional de efeito de não recorrentes no resultado líquido, que aparece aqui pelo segundo trimestre consecutivo, começando a criar uma imagem de nível de lucratividade, que se não for observada, a hora que voltar ao normal, não terá um efeito positivo, a não ser que tenha uma continuidade infinita de dissonância cognitiva. A estrutura de capital da operação continua muito tranquila, esse definitivamente não é um ponto negativo que a operação tem. Receita líquida, uma queda de 4% versus o trimestre anterior, uma queda de 10% versus o mesmo período no passado, o EBITDA ajustado nas operações continuadas, uma queda de 6% versus o mesmo período no passado, aqui só para entender, é sem Brumadinho, para entender a operação neste momento, não propriamente carregando o estoque de pepino que ela tem, por erros cometidos, apenas para entender de fato a operação. Com Brumadinho está uma linha acima, a margem vai a 39,2% versus 40,2% no período anterior e 44,6% no mesmo período do ano passado. Aqui vale a abertura da ponte de EBITDA, dando clareza da relevância do preço do minério no resultado, algo a levar em consideração com o contínuo arrefecimento da economia chinesa, que ainda não vejo precificada no minério, ainda está muito no oba-oba, a subida recente do minério toda com base na possibilidade de estímulos, que, diga-se de passagem, não vejo como sendo algo que vá resolver as questões com relação à economia chinesa, e nem discriminado foi a parcela efetiva do que vai ser feito e o que vai ser feito efetivamente na parte fiscal. Reforço, muito oba-oba com base, nada. O que veio foi justamente o menor PIB da China em 18 meses, no terceiro trimestre, em 4,6%. O lucro líquido, com uma queda de 13% versus o trimestre anterior, 15% de queda versus o período do ano passado, assim como no trimestre passado. A gente tem aqui mais um trimestre com não recorrentes fortes. Na tela, a gente abre a ponte do lucro líquido, apenas para a informação. Faz pensar justamente sobre o comparativo, quando a gente não tiver esse auxílio consistente de não recorrentes afetando a lucratividade da operação. A alavancagem, como dito, não incomoda, estável, 0,5 vezes dívida líquida sobre 20, no mesmo nível do trimestre passado. A operação é bem estruturada no que tange capital. Trimestre com forte consumo de caixa, não incomoda, uma vez que a gente teve o segundo trimestre de 2024 com forte acúmulo pela venda de participação de operação. Na tela, a ponte do fluxo de caixa livre, forte distribuição ali, e compra de operações, alianças, se não me engano. Por último, o andamento dos principais projetos, apenas para dar um pouco mais de cor na tela para o pause. A questão continua sendo precificação lativa versus cenário. como comentado nas análises anteriores, a sequência contínua do que eu venho falando. Está finalizando. Vejo a operação como positiva, roda bem, como dito lá na produção, não é a questão técnica da operação. Descasamento histórico da evolução do preço do ativo versus o preço do minério de ferro e a qualidade operacional me parece boa vontade excessiva. Nesse trimestre, reforçado pela positividade com a cor de mariana, como eu disse, 50 dias atrás parecia que era 100 bi, tinham comentado que era 100 bi, e agora 170 bi. E ainda assim o mercado viu como positivo. E os resultados líquidos inflados por não recorrente, que também devem eventualmente voltar para o nível de realidade, que não deve ser o mais positivo. Isso somado à continuidade de arrefecimento econômico, reforçado pelo PIB da China, no terceiro trimestre de 24, pior em 18 meses, em 4,6%. E falta de sustentabilidade nos preços do minério de ferro, que eu vejo como inflacionados. Isso me leva a considerar a operação como possibilidade para o portfólio em preços consideravelmente mais descontados. Com desconto extra, além disso, por desastres e expectativa de uso do modus operandi, não dos mais positivos, em metais básicos. Metais básicos já é um segmento que tem toda uma questão com uso de trabalho infantil, abuso na forma de contrato de trabalho, de uso de mão de obra, dano ambiental e por aí vai. Isso daqui, junto ao que a Vale vem fazendo há bastante tempo, tem a Mariana, o Marginho, me faz botar um pé atrás com relação a como eles vão tratar com metais básicos também. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa nada, vai ser sempre lá tirando dúvidas e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso operará como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!